Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal, nesta que é a última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. O presidente Michel Temer está na China para a reunião de cúpula do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Lá ele já participou de um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, e com empresários brasileiros e chineses. Neste fim de semana, a agenda do presidente será cheia e o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes dela para a gente. Paulo, boa noite. Boa noite, Zé Luiz. Neste sábado, o presidente Michel Temer recebe no hotel onde está hospedado em Hangzhou uma delegação de brasileiros que mora na China e também o embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. No domingo pela manhã, o presidente Michel Temer participa com outros líderes dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de uma reunião. Já à tarde, dedica toda a sua agenda à reunião de cúpula do G20. Estão previstos uma série de eventos, como, por exemplo, a primeira sessão de trabalho, a tradicional foto de família, além de um jantar oferecido pelo presidente chinês, Xi Jinping, e uma apresentação cultural para os participantes da cúpula. Na segunda-feira, o presidente Michel Temer também dedica toda a sua agenda à cúpula do G20. São outras quatro reuniões de trabalho, incluindo uma delas sendo um almoço também oferecido pelo presidente chinês, o encerramento da cúpula do G20 e duas reuniões bilaterais já confirmadas, com o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, e o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. Volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. Boa noite para você. No primeiro dia de trabalho, Brasil e China assinaram acordos de mais de 10 bilhões de reais em áreas como portos e aeroportos. Durante o seminário com empresários realizados na cidade de Xangai, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também disse que o Brasil tem potencial para receber até 269 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura. O presidente Michel Temer afirmou durante o evento que quer expandir as parcerias entre os dois países e atrair investidores. Vamos ver como foi o primeiro dia do presidente Temer na China na reportagem do nosso enviado especial, João Pedro Neto. No primeiro dia da viagem à China, o presidente Michel Temer teve agenda cheia. Logo que chegou a Xangai, seguiu para o hotel, onde foi realizado um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros que discutiram oportunidades de investimentos entre os dois países. Autoridades de Brasil e China assinaram 10 acordos que somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. Entre os acordos fechados estão projetos de investimentos em um porto e na construção de uma indústria siderúrgica no Maranhão e também a criação de um fundo para financiar projetos para desenvolver a cadeia agrícola no Brasil. Também foi acertada a venda de aviões da Embraer para uma companhia chinesa e a compra de participações de empresas brasileiras por corporações do país asiático. Michel Temer citou a filosofia de Confúcio e destacou a importância da parceria com o país asiático. E eu quero dizer que o Brasil nesses últimos tempos levantou-se e superou toda e qualquer crise que se esboçava no horizonte. Portanto, foi isso que começamos a fazer, reerguer o Brasil num processo pleno de oportunidades. Por isso que eu convido todos os investidores chineses a se unirem a nós na construção desse novo Brasil. Henrique Meirelles, da Fazenda, disse que as características do Brasil e o momento vivido pelo país abrem espaço para uma cooperação ainda maior entre os países. O novo governo assumiu um processo histórico do Brasil, totalmente democrático, presidido pela Suprema Corte brasileira, dentro das normas constitucionais, um julgamento amplamente divulgado e que fez com que a confiança dos agentes econômicos, dos consumidores, passasse a retornar rapidamente. As previsões são de um crescimento já de 1,6% em 2017, 2,5% em 2018, mas uma tendência de crescimento. Depois de cumprir a agenda em Xangai, Michel Temer seguiu para a cidade de Hangzhou, onde será realizada a cúpula do G20, que começa no domingo. Na cidade, Michel Temer se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping por cerca de 40 minutos. O aprofundamento das relações comerciais esteve na pauta, como a exportação brasileira de carne e de produtos agrícolas de maior valor agregado pelo Brasil. Segundo o ministro das Relações Exteriores, o presidente chinês também falou sobre o momento político e econômico do Brasil. O presidente chinês manifestou sua grande confiança na estabilidade política do Brasil e nas possibilidades da nossa recuperação econômica. Por aqui, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, divulgou um vídeo nas redes sociais em que garante o governo do presidente Michel Temer não vai tirar nenhum direito dos trabalhadores brasileiros. Não se pense em perda de 13º, não se pense em perda de fundo de garantia, não se perda em perda do direito ao auxílio maternoidade, nenhum dos direitos garantidos na Constituição serão tirados. Na Previdência, todos aqueles que têm direito adquirido, não se preocupem, seu direito será assegurado na plenitude, não vai perder um centavo, nem um centavinho. O que a preocupação do presidente Michel é que nós tenhamos uma reforma que garanta o pagamento de todos os benefícios. Nós vamos ter que fazer mudanças pontuais, preservando os direitos adquiridos por todos. A pirâmide humana, formada por dezenas de militares em cima de uma motocicleta, é uma das tradições do desfile do Exército no dia 7 de setembro em Brasília. Este ano, a força vai se apresentar com mais de 1.300 homens, além de carros blindados. A motocicleta, carinhosamente apelidada de Mulher Maravilha, começa a ganhar velocidade. Aos poucos, os militares vão tomando suas posições nas barras. Quanto mais homens em cima da moto, mais habilidade é exigida. Quando finalmente os 30 militares estão sobre o veículo, eles abrem a bandeira nacional no lugar mais alto da pirâmide. Um show de prática e equilíbrio do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. A pirâmide humana é uma atividade específica das atividades de comemoração do 7 de setembro e também do aniversário do batalhão. Os soldados, eles são os recrutas desse ano, então foram qualificados policiais do Exército e foram selecionados basicamente pelo seu peso. Então eles são os mais leves. Estes são os integrantes da pirâmide humana, que é uma das atrações do desfile cívico-militar de 7 de setembro. O Exército Brasileiro vai entrar na esplanada dos ministérios logo após a Marinha. O desfile deste ano vai contar com 1.300 militares do Exército. Nossa intenção é juntarmos a tradição e a modernidade. As grandes novidades é a presença da nossa viatura blindada, de transporte de pessoal, a viatura Guarani, e o sistema de lançador múltiplo de foguetes, o Astros 2020. Os dois, então, estarão presentes na nossa esplanada. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias do Governo Federal também nas nossas redes sociais. Boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.